Música A recepção animada e a mística de abertura feita por alunos do Distrito de Iguará marcaram o início do segundo seminário regional de educação do campo realizado no município de Pitanga O encontro reuniu aproximadamente 320 participantes entre professores, autoridades e representantes de movimentos sociais de 17 municípios do estado com o objetivo de apresentar os resultados obtidos na educação do campo até agora e em seguida traçar novos objetivos Nós tivemos há dois anos o encontro dos educadores do campo no Distrito do Iguará, no município de Guarapuave e agora esse é o segundo encontro lá naquele primeiro nós fizemos uma carta de reivindicações é o momento que a gente pauta as reivindicações o que nós educadores do campo queremos que qualidade é essa que nós queremos para o campo para as escolas do campo e esse momento então é para ver o que foi conquistado de lá para cá e continuar nessa luta de conquistas para as escolas do campo da região Uma das principais ações do segundo seminário regional de educação do campo é a elaboração de um plano de ação feito a partir das necessidades levantadas nos grupos de trabalho E o objetivo é que a gente consiga elaborar um plano de ação propositivo para a região Vão ser discutidas várias questões referentes à escola multisseriada, a educação infantil, o ensino fundamental a ensino profissional, a formação de professores Então nós vamos tentar nesses grupos levantar proposições indicar necessidades e depois com esse plano de ação a gente quer pautar às prefeituras, aos órgãos públicos as nossas necessidades de implementação de políticas públicas para as escolas do campo As discussões sobre a educação do campo têm apresentado um crescimento significativo nos últimos anos O apoio e a participação da Unicentro nas ações também contribuíram para o avanço e o reconhecimento dos trabalhos realizados A universidade iniciou esse trabalho de vincular a extensão ensino, pesquisa, as questões do campo em 2008 quando a gente acessou um edital do MEC e a gente abriu a licenciatura em educação do campo De lá para cá a universidade tem se aproximado muito dos coletivos que trabalham na educação do campo O segundo seminário regional de educação do campo também significa uma importante ferramenta motivadora para professores que têm a oportunidade de entrar em contato com outras realidades e buscar coletivamente novos caminhos para otimizar o trabalho que vem sendo realizado Os professores, além de ser um momento de formação continuada, de estudo é também um momento de tomada de consciência sobre que projeto é esse e que concepção de educação é essa É uma educação comprometida com a classe trabalhadora a perspectiva de tentar formar sujeitos mais críticos compreendendo a sua realidade Éder é professora em Boa Aventura de São Roque e vê na educação do campo uma oportunidade para oferecer aos moradores e áreas rurais, educação de qualidade sem que precisem sair do local em que vivem Pensar a escola do campo é pensar no sujeito que habita o campo Então esses momentos de formação, seminários, são os momentos que nós encontramos para discussão para rever o que não está correto para acertar essa caminhada que na verdade é uma caminhada histórica da educação Então nós estamos aqui para tentar, de certa maneira, encontrar melhores caminhos para que a escola do campo reescreva a sua história de uma forma mais adequada E aí 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 E aí